Você já bebeu cerveja de milho, de arroz, mas nunca bebeu de centenho. Vamos que vamos! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, hoje com esse estilo histórico, uma Arlequim, Germa. Arlequim, foi meu amor que me disse assim, que a flor do cão... O estilo é roguerinha! É, pessoal, então, a cervejaria a gente já conhece muito bem, né, que é a cervejaria Teresópolis, e a gente agora vai desmiuçar o estilo. Então, Renato, fala um pouquinho pra gente aí. O seiteio, que é um grão, que é encontrado aonde? 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 Nos campos alemães! É, em média, leva 50%, né, pra ser a base de seiteio, óbvio, então tem que ser no mínimo 50% de seiteio. É uma cerveja pouco popular, antiga, e tem uma historinha, por que o do seiteio nas cervejas? Fala aí, Fábio. Esse estilo é um estilo histórico, com a Rhein-Azke-Boltz, a lei de pureza alemã, esse estilo sumiu e só retornou no final da década de 1980. Ela leva centenho no lugar de trigo, e a levedura é Weizen, como se fosse uma cerveja de trigo. A levedura é Weizen, e ela tem aí o aroma de cravo e ésteres frutados de banana e fruta assim. É, não, hein? É, cara, eu tô curioso pra experimentar, eu nunca bebia, como eu falei, já bebi milho, arroz, feijão não, feijão só o caldinho. Mas, o... Falar em caldinho, o que ela harmoniza, o que ela harmoniza? Não sei. Ah, eu sei. Ah, eu falo para nós, jovens. Então, ela harmoniza com truta, bolinho de bacalhau, ovo com bacon, cara, essa cerveja promete. Promete, cara, eu me lembrei de Penedo, cerveja de ceiteio e trutas. Bom, e dos campos alemães para o nosso meu Corpo.com, vamos continuar com essa cerveja que o estilo deve ter uma carbonatação de média para média alta, e ela deve ser um pouco mais cremosa. Isso aí. É, vamos que vamos. É, o copo ideal é um copo Lager, né, cara? Só que a gente está bebendo com a tulipa mesmo, né? Caramba, hein? Corro bonita. Olha só, Rafa, que espetáculo da natureza. Não foi só o meu, não, rapaz. O centeio faz bonito no copo, hein? É, mano. Isso aí, rapaz. Deixa eu ver o cheirinho. Coloração, ela se compara aí com o Maduca, o Weiser, né? Rapaz. Barola. Cara, familiar de alguma parada que eu não estou... É, eu acho que é um bagunçado, né? É, eu acho que é um bagunçado, né? É, eu acho que é um bagunçado, né? É, eu também estou achando... Tem mais uma nariz, a expulsa. A expulsa. A expulsa de boa formação, né? É muito, é, muito presente. Já bebeu ou não, né? Já, mas vamos me dar. Bebando lagar, velho. Bebando lagar, velho. É, eu estou sentindo... É, galera. Uma cerveja aqui, analisando as estatísticas do rótulo, de T18 de BU, eu não percebi. Tá, amargorra pra miséria. É, a cerveja é diferente. E eu vou ser sincero. Provei mais um pouquinho. Como eu nunca bebi o estilo, tem pouquíssima referência. Até do centeio, vou pesquisar mais em próximos vídeos aí, vocês nos cobrem pra pegar outras cervejas da base de CETEI e pesquisar pra ter uma análise melhor. Eu vou no meu gosto, entendeu? No meu paladar. É uma cerveja diferente. Se a proposta é entregada ou diferente, valeu. Vale a experimentação. Eu dou nota nove. Certo? Fala você agora, Fábio. Bom, eu queria dizer que, por mais que tenha 18 mil, eu vou concordar com o Renato, o amargor é imperceptível. E também fiquei surpreso como ela é frutada. O cítrico é muito forte, o aroma de banana tem um pouquinho também do aroma de pão de centeio. Então a banana só foi no aroma, depois ele desaparece completamente. Assim, eu vou dar a sugestão. Vale muito a pena provar essa cerveja, é diferente de outros estilos que eu já bebi. Pra mim é nota nove. Cara, a minha avaliação pra ela, cerveja é a coloração bem bonita, né? A formação de espuma dela é média alta, com persistência média. Pô, o aroma dela é banana, um pouco cítrico também. Na boca, tem um pouquinho de cítricidade. Ela é uma cerveja, cara, que o amargor dela passa batido. A carbonatação dela é média, você sente borbulhar na boca. Cara, eu só fico imaginando com, realmente com o peixe, cara. Vai ficar sensacional. Vai ter um ceviche, cara. Vai ficar bem bom, porque ela tem essa acidez que vai combinar com a acidez do cerveja também, né, cara? Então, cerveja é excelente. Parabéns aí. Mata nove e meio. Valeu mesmo. Descoberta nova aí. Não esquece aí, pessoal. Nossos patrocinadores. Meucop.com Aqui, ó. Plaquinha. Giftcore.com Que é o nosso parceiro que fez a plaquinha aí. E, se você for dirigir... Dá um bebo, valeu. Se você for beber... Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. E, se você for dirigir... É, 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 se você for dirigir... Obrigado.